O que 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 vocês querem ver? Saque! Roda cultural! Batalha do que 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 vocês querem ver? Saque! Pode puxar o grito e mamãe venceu na praia Puxar o grito de terra A única coisa que você vai fazer nessa batalha Se vai perder nesse caminho Vai perder pra lá e depois vai ser um desafio A única coisa que vai fazer na batalha Quer falar de mim, você que vai me ganhar Se parece mais o curirim E o bagulho é louco aqui no improvisado Vai fazer? O que que toma? Porque o pico não tá do lado Você quer falar? Tá de pico? Tranquilidade não, o rap não tá aqui Porque você sabe que o mundo tá ridículo Camisa não é obscura, é sempre louco Porque sempre tem escondido Calento escondido sim, sem maré Sabe o maro que a rima sem dó E você pode olhar mas você tem dó Calento é escondido que a surpresa é bem maior Calento é escondido que a surpresa é bem maior Calento pra caralha Calento é o salvo para Brumadinho Aé, vai se fuser e já se esconde Se tem falar de rima vai dar se sentar um lado santo Lalalalalalalalalalalalalalalalainho Grito é pra caralha E não ganhou um gritinho Essa é a estreia Grita gasta voz e não ganhou um grito da plateia É escondido aqui só faz a canha, porque eu vou sair com o seu talento Eu tô mais escondido pra bike na backstyle Não sei se você for ver, eu disse que eu não bebei lá Só que os meninos vão pra mim pra me ver Tá ligado no meu nome que eu faço no meu nome Pra Brumadinho, vendi uma coisa básica pra tu, só talento Porque se não não resolve esse seu problema Sinceramente, mano, você tá com a blan Eu que voto, não adianta tá aí não, mano Que é isso da Brumadinho, que é isso da Brumadinho, tá ligado? Yo, 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 yo É foda, mano, esses amigos sempre bem que ninguém tem papo Fala que o Cris é hype, fala que o papo tem gente meio chato Sabe qual que é o papo, tem gente que tá aqui revoltado E quando alguém ajuda ninguém, escuta esse papo de frustrado Ei, eu quero ver se eu ia jogar gripe Ei, mano, se eu tô agora eu te ajudo Meu nome é seu papo, eu sou boa noite e sou Se eu tô falando de jogar gripe Tinha um sinistro de rap, desabia pra girar Se a gente já tá salva e não me calou Ei, é isso que você perde na disciplina Você tem que pisar lá e tu vai descobrir Que rima que ganha de rima Inversei a mais um frustrado e tudo ele valeu Mais um cadastro Quero ver tu sair daqui e apresentar outro estado, seu estado Mas ninguém tá longe do seu jeito Eu sou do meu nome que você é da mente Você tá falando de rap? Essa gente tá ficando nervoso e rindo meu dedo de frente Mano, tá falando merda E quem tá ligado de ver hype, eu não sou fã Só que rindo comigo é certo pra dar, mas você tá que ganha Eu não falei um cis novinho que não é hype não é suficiente Eu só falei que você é fraco e não aguenta bater de frente Não adianta tu falar Como se eu sou famoso Eu tô antigo, eu levo em escola e eu vou fazer um estrangeiro Eu não tô pacificente Você me tem proposta Se o cara tá precisente, você vai virar a vida Porque ele tá tudo esforço Vai se seguir a cara lá, meu irmão, você tá falando de rap Eu quero ver você representar pelo meu ciente E vai pra falar um momento Falei um monte de bosta Tá, e o que que tu falou, eu não sei Falando de brinda, tô com o Maradinho Hum, tô Maradinho gay Você acha que eu não tô ligado, né meu mano? Tu é de São Gonçalo Que vai ficar zumbadinho e tô na Serra de Cavalho Tá falando merda, eu quero puxar até quebrir a fia Só que o irmão não adora, você sabe que Deus que eu tô aqui nesse dia Só que o irmão não adora, você sabe que Deus que eu tô aqui nesse dia Só que o irmão não adora, você sabe que cê tá difícil, você sabe Eu tenho que eu morro na serraria, que aquele meu não tá viado Desculpa... É isso